Para você que quer comprar qualquer coisa pela internet, sempre com o menor preço, instale a nossa extensão no Google Chrome, ele sempre vai mostrar quais as lojas estão mais baratas, os melhores cupons, compara preços na hora, e te avisa quando um produto chega no valor que você quer, instale a extensão e pague sempre mais barato. Fala aí galerinha, vocês estão bonzinhos aí meus fi? E hoje o galera é um aparelho esperado, olha nos comentários a galera pediu muito, Honor 10, Honor 10, porque teve aquele lance do Honor V10, que não tinha rede 4G, só em algumas versões, mas era difícil vir para o Brasil, enfim, Honor 10, 4G funciona no Brasil, na minha opinião ele é mais bonito que o V10, ele é um aparelho tipo custo benefício, o processador dele é o processador mais top, só que tem ali 4GB de RAM, tem algumas coisas que do P20 Pro no caso não tem, porém tem uma coisa muito legal na câmera que eu notei aqui nas especificações que eu vou comentar com vocês. Vamos abrindo aqui, para quem perguntar, eu comprei em uma loja nacional, não vai ser taxado, o produto já está no Brasil, vou deixar o link na descrição aí da loja, não vai ter aquela demora, igual como se estivesse importando, entendeu? E vamos tirando aqui, aproveitando enquanto eu estou mexendo aqui galera, tirando aqui, dê um joinha no vídeo, joinha ajuda demais, se inscreva no canal, vai aí embaixo se inscreva, e o melhor, vai no sininho ali, clica no sininho para ficar as aspas ali que vai ajudar muito, muito a gente. galera, tirando aqui ó, tem a sua chavinha né, para abrir o chip, tem aqui o manual, a capinha, já vamos testar essa capinha já, o legado da Huawei é que eles sempre mandam capas juntos, vai falar capinha branca, é uma capinha transparente, tem o seu carregador ó, tem o super charge, você vai ter um adaptador aqui, seu USB tipo C normal e o seu fonezinho de ouvido, tirando ele aqui galera, vou deixar as especificações aí, mano do céu, porra, que coisa linda hein, estou ligando aqui, olha, isso aqui cara, olha esse efeito galera, lembro Honor 8, porém eu acho ele mais bonito ainda que Honor 8, olha isso cara, mas de longe, olha que coisa linda, ó, olha isso aqui, cara, muito bonito, muito bonito mesmo, ele já vem com uma película ó, então já vem com película, capinha, entrada para fone de ouvido, isso é bacana, sensor infravermelho também, é top para você controlar ar condicionado, TV, tudo, iniciei ele aqui e cara, que tela, tudo bonito, olha isso cara, olha isso aqui ó, para vocês terem uma ideia ó, é tudo muito bonito, aparelho rápido, como eu estou mexendo nele agora ó, extremamente rápido e cara, eu achei ele muito bonito, vamos tirar esse entalha aqui ó, essa coisa de cima igual iPhone que eu não gosto, aqui você consegue simplesmente, aparentemente, tirar ele ó, achei que ficou mais bonito hein, cara, ele é simplesmente muito bonito mesmo, eu achei mais bonito que o Honor 8 cara, olha só, bateria, ele tem uma bateria de 3400, é uma bateria boa, o processador dele é o Kirin 970, então é o mesmo do P20, do Mate 10, então top, tem 6GB de RAM e 4GB de RAM, que não é questão de desempenho, nenhum dos dois vai faltar, vai sobrar, vai rodar tudo que você imagina, a tela dele é muito bonita, é uma tela IPS, ele vai rodar o 4G aqui, olha ele é a versão L029, então tem todas as 4Gs aqui do Brasil, vou cadastrar aqui a impressão digital e o desbloqueio pela face, vou desbloquear aqui via face, permitir, ele vai aqui ó, foi registrado, vou desbloquear agora, ó, ele tá aqui, vamos desbloquear ó, a UOL é sempre quando desbloqueio, hiper rápido ó, 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 bem rápido, agora vamos desbloquear pela face ó, tá desbloqueado ó, olhei, desbloqueia, de novo ó, olhei, desbloqueia, é muito rápido, é mais rápido do que do iPhone X, ó, cara realmente é muito, muito rápido, aqui ó, na parte de trás ele tem duas câmeras de 16 megapixels, porém ele tem uma coisa diferente aqui, é uma câmera de 16, outra de 24 megapixels, o que legal quando tem câmera dupla assim, sempre uma é de 2.0 pra baixo, e a outra é de 2.0 pra cima, essa aqui, tanto a 18 quanto a 24 megapixels, as duas são abertura 1.8 cara, então até na 24 milímetros é 1.8, então a noite isso aqui deve ser muito bom, já tem inteligência artificial, e a câmera frontal é 24 megapixels, efeito buquê é aquela coisa toda, vamos tirar então, uma foto normal e a outra com o zoom de 2x, a sua câmera com o zoom normal, ó, porra cara, muito, olha isso, a textura aqui ó, muito bom, agora a câmera com 2x, ó, ela com 2x, ó, olha isso cara, muito bom mesmo, vou tirar uma foto aqui galera, ó, pra testar, como sempre a gente faz, testar o efeito blur, ó, ó, a imagem aqui ó, fez um recorte bacana, porém, você pode ainda aumentar o efeito de blur, ó, tá vendo, ó, lá atrás o fundo desfocado, você pode aumentar ou diminuir, ó, aumentou, ó, na verdade aqui abriu, né, vai até 0,95, teoricamente, e ó, fechou mais, o fundo fica menos desfocado, ó, câmera frontal agora, vamos ver, 24 megapixels tá bem claro lá atrás, tirar o modo embelezador, tá aqui, o fundo fica bem branco, cara, deixa eu colocar o modo 3D aqui, a imagem fica ficou bem bacana também, uma textura bem bacana, ó, muito bonita aqui nessa foto, câmera frontal muito, muito boa, é o Huawei, né cara, ele tem histórico de câmera, o Huawei mais básico, a câmera é boa, agora vou gravar um videozinho aqui, ele grava até em 4K, porém estabilização acho que não deve ser muito boa em 4K, gravando o vídeo, ó, focando, dá uma volta aqui, ó, gravação em 4K, ó, agora vamos gravar com a câmera frontal, gravando aqui a câmera frontal, como ela se comporta, estabilizaçãozinha aqui, pelo menos rápido aqui, tá parecendo bacana, o fundo pelo menos pra mim tá muito claro, não sei, aí na hora de editar como vai tá, ó, tá com nível de beleza no máximo, agora eu diminui, já é muito beleza, ele viu, ele fala, meu Deus, é muito bonito, ele ajustou o nível de beleza, aí confunde ele com a minha beleza, bacana, hein, vocês estão vendo todo o vídeo, é aquilo, a princípio assim, é uma câmera muito boa, ainda mais pelo preço dele, é um aparelho ali, não é tão caro, na câmera aqui, ó, tem aquele modo 3D, que é quase igual ao iPhone, ó, que você consegue mudar a sombra, é, da onde vem a luz, enfim, esse tipo de coisa, tem o modo HDR, eu tente usar sempre o HDR, o modo Pro, que você mexe no ISO, abertura, isso aqui é bem legal, eu uso, eu gosto de usar bastante, foto noturna, isso aqui, quando for tirar foto com pouca luz também, é imprecedível, tem muitas outras funções aqui, que eu não vou ficar focando agora, viu galera, é um software da Huawei que eu gosto muito pra foto, recapitulando, comprei no Brasil, esse aparelho, de uma empresa, de uma loja brasileira, cara, ele é muito bonito mesmo, deixa eu meter uma caposa aqui nele, pra ver como é que fica, eu não gosto muito de capinha, porém, ultimamente, todos os aparelhos eu tô usando muito, né, então, logo vou fazer um vídeo sobre capinhas também, aqui ó, o vídeo com a capinha ficou, ficou bacana até, hein, ó, não tirou tanta beleza dele, ó, capinha bem, bem grudadinha, ó, cara, bonito, hein, cara, o que a Huawei faz com essas traseiras aqui é demais, hein, eu lembro que eu tinha o Honor 8 e o Honor 9, a galera sempre me perguntava, que aparelho, no P20 então, que aparelho é esse, coisa linda, cara, então, esses foram só os primeiros testes, é lógico que tudo que eu tô falando aqui é a minha primeira impressão, não é nenhum review, eu vou ver se eu consigo o tempo pra fazer, pra analisar ele mais, pra ficar usando ele mais, e quem sabe eu venho com um review aí pra vocês, e se você gostou, já sabe, se inscreve no nosso canal, baixe nosso aplicativo e se inscreva nas nossas redes sociais, e a gente já vai, você já sabe o respeito, seu pai e sua mãe, se beber não dirija, sexo, só de camisinha, não ouve drogas e fiquem com Deus, valeu!